Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje Eu vim pra tirar a sorte grande Eu que vou tirar a sorte grande A papai tá virando uma terra Galera, nós compramos 10 pacotes de figurinhas da Copa Vamos ver se nós vamos dar sorte de tirar alguma Eu quero tirar uma rara Eu quero muito tirar uma rara Eu quero tirar alguma rara Ela comprou só 10 porque É o que o dinheirinho dava Custou 40? As 10 Vamos lá então, vamos abrir então? Vamos lá, vem canapê Eu vou abrir primeiro Então vai lá, deixa eu ver Coloca o seu pacotinho aqui Vamos ver se nós vamos tirar alguma figurinha que presta É A gente só não tem o alvo ainda, gente É verdade, ainda a gente não tem o alvo É verdade Olha, acho que era que eu tirava uma rara A gente não tem o alvo ainda A gente não tem o alvo ainda Vai, cara, ele vira pra cá, Lu André Cramari Cramaki Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a sua pessoa Espera, ah tá Vou pegar de novo Mostra ali Conor Robertis Aqui, ó Aham Eu minha sorte Eu quero ver se eu vou tirar um dos mais importantes O Daimar Que lindo! Esse aqui eu não sei falar o nome dele não Mas mostra ali, João Tá dando pra ver lá, ó Tá dando? Ah, depois a gente mostra todos Depois a gente coloca todos, ó É Daqui, ó Abdo Acho que é isso mesmo É tanto nome diferente que eu vou tirar a minha já da vez Esse daqui eu nem sei qual é o nome Esse... Ah, não sei falar não E esse aqui? Que isso? Ah! Esse daqui é rara! Não é não, é? É assim! As douradas é rara! As douradas! As douradas? É rara, gente Isso aqui? Oh! Meu pai conseguiu uma rara! Isso aqui é rara, gente! Ah, nós tiramos uma dourada, cara! Ela falou, mas ela é a cor de ouro É, depois eu vou pesquisar Vou ver se eu tiro algum brasileiro Não, eu não tirei Eu tirei uma do Brasil ali, ó Ah, foi a do Brasil? É Ah, tirei aqui... Nenhuma também, né? Opa! Ó, vou abrir Vai lá, Lucas Abre, Lucas Já pensou, Lucas, tira uma bem... Do Neymar? Não, gente Nós estamos em busca de uma famosa Eu quero muito a uma do Neymar Com poucos pacotes que a gente quer também, né? É Não Esse daqui não Cadê? Não Será que a gente não vai tirar? A gente não vai tirar nenhum Esse daqui veio assim Ah, gente Isso é isso aqui Do estádio de futebol? Ah, é o estádio de futebol Minha vez Já fica na nossa idade só? Legal, gostei desse estádio de futebol Gostei, gostei Deixa eu dar uma panobra à direita Olha, eu dei sorte de tirar nenhum naquela hora, hein? Vamos lá Não Será que o seu pai... Ah, o que é isso? Ah, não, é da Austrália Austrália? Não, é da Austrália Você tirou o outro também, ó É da Cata, eu acho Seu pai está tirando umas diferentes, hein? Vai lá, vai lá É mais sorte que nós Vai lá, é Deixa eu ver... Não... Não... Uma dourada! Ó, tirou uma dourada nele Tirei uma dourada, ó Isso é um símbolo de um time Isso daí também é raro Mas não é o Neymar Deixa eu ver o nome Não quer tirar os do Brasil, cara Não tem nome, não? Vai lá, Lu, você abre o seu Vai dar sorte Tá, não Ó, é só um personagem Eu queria tirar também o Messi Aqui, ó É Não... Não é Neymar Nem o Messi, não Nem o... Esse daqui também não Ih, vai lá, é E não, também Mas eu não vejo nenhuma repetida É, pelo menos isso Não é isso É, na que tiver o álbum Não vai ter nenhuma repetida Deixa eu ver as minhas Minhas últimas Minhas últimas Minhas últimas Ó, tinha mais uma dourada Vai se tira mais uma dourada Ó, mais uma dourada A gente tá E não sabe isso por quê É de outro time É de outro time Japão Do estádio também Do estádio também O estádio Isso, nenhum E os jogadores Agora eu Vamos lá, tem dois pacotes Tomara que eles tiram uma Eu quero muito tirar uma É de um estádio É, um estádio E não tem nenhum Nenhuma? Não Vai, Lucas O Lucas tem o último pacote, galera É Vamos lá, se eu vou ver Se ele tirou uma coisa Não Esse daqui? Não A gente ainda não entende qual é o time de futebol Não Essa daqui Você conhece o Neymar? A Cristina Ronaldo? Eu acho que é na China Não Eita Ah, é do Brasil? Não, não é do Brasil não Não? Não Bicho, mano Não Gente, nós tiramos só essas douradas aqui Só Nós não tiramos nenhum do Brasil Não 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 Vai Vai Você ganha essas daqui Essas douradas É, só esses aí Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não veio nenhuma repetida E quando a gente comprar nosso álbum Porque não tinha o álbum Mas acabou A gente não vai ter nenhum repetido Vai poder colar todas Então é isso aí, galera Tchau pra vocês Até a próxima Tchau Aê, gente Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com todo mundo Isso Tchau Tchau